O histórico das labradeiras da Miadela, Viena do Castelo. O histórico da Miadela, Viena do Castelo O histórico da Miadela, Viena do Castelo O histórico das labradeiras da Miadela, Viena do Castelo. Até aqui esta noite a Santa Cruz do Bispo para vos mostrar aquelas que são as tradições da freguesia da Miadela, isto é, a forma de tocar, de cantar e de dançar dos miadelenses de outra hora. Antes de apresentarmos essas mesmas tradições, permitam-me agradecer desde já ao grupo organizador o convite que nos foi feito e também a forma como fomos fantasticamente recebidos aqui esta tarde e esta noite em Santa Cruz do Bispo. Vamos continuar, vamos passar à dança e às músicas e vamos mostrar-vos uma dança bastante característica da freguesia da Miadela, dançada em Passo de Chula, que por esses mesmos dois motivos se intitula Chula da Miadela. Oh, que linda troca de olhos, oh que linda troca de olhos, fizeram agora ali, fizeram agora ali. Trocaram-se os olhos pretos, trocaram-se os olhos pretos, trocaram-se os olhos pretos, por uns azis que o bem vi, por uns azis que o bem vi. Trocaram-se os olhos pretos, trocaam-se os olhos pretos. A mais ninguém me deu mal, a mais ninguém me deu mal. Da minha janela à tua, da minha janela à tua, vai o salto de uma cobra, vai o salto de uma cobra. Ainda espero em chamar, ainda espero em chamar, a tua mãe, minha sogra, a tua mãe, minha sogra. Não vai mais salto, não vai mais salto, não vai mais salto, não vai mais cobra. A mais não vai mais salto, 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 não vai mais salto Muito obrigado. Se tu soubesses morena como a noite estava bela, levantavas-te da cama e vinhas-me ver à janela. Esta quadra da música que vamos dançar a seguir mostra duas coisas. Primeiro, o facto das miadelenses de outrora serem morenas, isto porque a miadela, no final do século XIX e início do século XX, período que pretendemos representar aqui esta noite, era uma freguesia tipicamente rural, composta por campos que as miadelenses, os miadelenses trabalhavam e daí essa cor morena, essa cor trigueira. E também o amor que os miadelenses mostravam sempre nas suas quadras, nas suas cantigas. Vamos ver, por isso agora, uma dança em roda, dedicada a essa morena que se chama, exatamente por isso, Ai Morena. Se tu soubesses morena como a noite estava bela, levantavas-te da cama e vinhas-me ver à janela. A irela é o medo, a irela é o medo, a regra, é tudo nunca é, tudo nunca é, tudo nunca é, tudo nunca é. Não tem ordem, leva o medo, ajeita. O campo depois do seco foi se deixar ao jardim A um galho escondeu por tempo todo tem fim Se Viana fosse minha eu mandava-lá brilhar Com peninhas de brilhantes para o meu amor passar Com peninhas de brilhar 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 A freguesia da Miadela está inserida desde 1988 no perímetro urbano da cidade de Viana do Castelo, ou seja, já faz parte, desde essa data, da cidade de Viana do Castelo. No entanto, muito antes disso ser verdade, muito antes da Miadela ser cidade de Viana do Castelo, já os miadolenses chamavam Viana como se ela fizesse efetivamente parte. Viana eu te não vejo, Viana eu te quero ver, esta saudade me mata e eu não quero morrer. Vamos tocar, cantar e dançar um hino popular dos miadolenses à sua cidade, à cidade de Viana do Castelo, o Vira de Viana. Viana eu te não vejo, Viana eu te quero ver, esta saudade me mata e eu não quero morrer. Viana eu te quero ver, esta saudade me mata e eu não quero morrer. Viana eu te quero ver, esta saudade me mata e eu não quero morrer. Viana eu te quero ver, esta saudade me mata e eu não quero morrer. Um sonho trago comigo, casaram de vivo e moro Um sonho trago comigo, casaram de vivo e moro Um sonho trago comigo, casaram de vivo e moro Um sonho trago comigo, casaram de vivo e moro Um sonho trago comigo, casaram de vivo e moro Um sonho trago comigo, casaram de vivo e moro O folclore da freguesia da Medela é essencialmente constituído por chulas e por viras Já dançamos a chula da Medela, já tocamos e cantamos o Vira de Viana E vamos continuar com mais um Vira Desta feita um Vira em roda, bem cadenciado ao som das palmas Que se chama, por isso mesmo, Vira das Palmas Vira das Palmas Que se chama, por isso mesmo, Vira das Palmas Que se chama, por isso mesmo, Vira das Palmas Que se chama, por isso mesmo, Vira das Palmas Que se chama, por isso mesmo, Vira das Palmas Que se chama, por isso mesmo, Vira das Palmas O amor, o amor, o amor Só um minuto, só um minuto, campeão é natural Só um minuto, só um minuto, campeão é natural E não conheço viagem, não conheço Portugal Não conheço Portugal, o amor, o amor Muito obrigado Tal como foi referido antes da nossa entrada O Grupo Folclórico das Lavradeiras da Miedela Foi fundado em 1934 Para fazer este ano 89 anos de existência E tendo levado desde essa data até hoje Aquelas que são as tradições da Miedela Por esse país fora e também um bocadinho por esse mundo Aliás, estamos muito felizes Porque chegamos a cerca de duas semanas da Dinamarca Onde conseguimos levar este estraje Esta forma de dançar, de tocar e de dançar E esta alegria também portuguesa A esse país do Norte da Europa E fomos muito bem recebidos E vamos continuando a trilhar a esses países Por esse mundo fora Para mostrar que realmente Portugal Tem tradições magníficas E é com a dança que se segue Que o Grupo Folclórico das Lavradeiras da Miedela Recebe os maiores aplausos Não só no território nacional Mas também lá fora São sete marcações diferentes Qual delas a mais marcada, a mais viva Todas juntas numa dança que se chama Gota da Miedela Se queres que eu cante a Gota Ai, dê-me vinho ou dinheiro Que esta minha gargantinha Ai, não é fome de ferreiro A nossa dança tão linda Ai, canta e não tem rivais Adeus, a terra de encanto Ai, ó minha bela querida Dos teus caminhos passeiam Ai, leves da minha vida Minha terra é minha terra Minha terra é minha terra Ai, minha terra é minha bela Não há no mínimo tão lindo Ai, a senhora daí é tão bela Oh, torrão abençoado Ai, aldeia por nós em vela Foi num momento inspirado Ai, que despeza a minha vela Foi num momento inspirado Minha terra é minha bela O Rio Lima e Viana Ai, sem da igreja Abraço dado A minha vela é a calma Ai, do destino de noivado O Rio Lima e Viana O Rio Lima e Viana Viana do Castelo Ai, só tu me deixas paixão Onde tenho e não nego Ai, raízes do coração O Rio Lima e Viana O Rio Lima e Viana Muito obrigado Está a caminhar para o fim A passagem do Grupo Folclórico Das Labradeiras da Minha Dela Aqui esta noite Por Santa Cruz do Bispo Mais uma vez Muito obrigado Pelo convite que nos foi feito Para aqui estarmos É com muito gosto Que aqui estamos E vamos terminar Esta atuação do grupo Da mesma forma que vão terminar Dia 20 A Romaria Nossa Senhora da Agonia Aproveito aliás Para convidar toda a gente A passarem via no Castelo A Romaria começa na próxima Segunda-feira Dia 14 E termina no dia 20 São 6 dias de festa Garantida E portanto estão todos convidados A vir até aquela Que nós chamamos Pelo menos a Rainha Das Romarias Mas vamos terminar Tal como disse Da mesma forma que vão terminar As festas de Nossa Senhora da Agonia No dia 20 Um par vai ao centro Para mostrar como se dança O Vira Na freguesia da Medela Na cidade de Viana do Castelo Os outros pares vão olhar Atentamente Vão aprender com eles A dançar o Vira E no final dos pares dançarem Estão todos convidados A virem dançar connosco Este Vira Que se chama Vira Geral Vira Geral Vira Geral Vira Geral Amém. 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 Amém.